Fala aí meus queridos, esta guerra linda meus queridos Hoje é dia de maldade total, hoje é dia de inflações Vindo do mundo Música Marraça meus queridos, como é que vocês estão? Vocês estão bonzinhos? Marraça, massa É o seguinte, vou te passar uma frase para você ter algo novo Para você estudar nesse comecinho de ano Me conte uma coisa Você está animado? Colocou suas metas no dia aí? As suas promessas? Vamos tocar bem esse ano? Então vamos É o seguinte, pentatônica de Mi menor Porque Mi você já sabe Porque Mi É o Devil Certo meus queridos Gostosinho Aqui, finalzinho da pentat Porém você vai tocar dessa forma Veja a digitação que eu faço 4, 1, 4, 2 Porque aqui eu já faço uma pestana Pegando a junção aqui A nota Mi, Ré, Si E a notinha Lá Aqui eu já venho com o dedo 4 Sempre deixando uma digitação fácil Para o próximo movimento Ficando dessa forma aqui Certo? Obedecendo a pentatônica Na sua horizontal Porém ficando dessa forma Chegando aqui Você pode voltar um arpejo Então de forma lenta Veja lá Saco pequeno Gafanjura Vem, Ré, Saco pequeno Vem, Ré, Saco pequeno Certo? Você pode utilizar a divisão rítmica Que você achar mais interessante Curtiu a ideia? Então é essa aí Foi a dica da semana pra você Gustavo Guerra Underwoods e Tecniques Tchau! 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 Tchau!